O problema do pobre é que ele trabalha de forma exaustiva Ele trabalha, trabalha, trabalha E olha que as coisas estão sempre a subir Sempre a subir e ele não consegue O problema do pobre O problema do pobre é que tudo acontece de uma vez O problema do pobre é que tudo acaba de uma vez Essa cena como dói, como dói Quando cai uma mola, os problemas só vem toda hora Acertou uma bolada, dois por três já não tem energia Quando acaba a manteiga, mata bicho e o é pão com badia Dá dever nas barracas, foi beber e chamou todos os braços Comprei fogão, acabou o gás Comprei o gás, acabou o rai Só tô pisei em carrilho, mas tô a perder moral Porque o problema do pobre nunca vai acabar Ai, minha vida, agora quero savana De repente a senhora tá me a perder frase O problema do pobre é que tudo acontece de uma vez O problema do pobre é que tudo acaba de uma vez Essa cena como dói, como dói Essa cena como dói, acontece de uma vez Essa cena como dói, como dói Essa cena como dói, tudo acaba de uma vez Você sobra um problema, um problema, um anangô De repente, o Gretelé que acabou Acordo sempre lá pra esse engol E vejo que o pneu já furou Ai, tá ligado, já passou o motor E a minha senhora não tá me a entender Ai, muita coisa Na minha vida aqui já não aguento Tá doendo O problema do pobre é que tudo acontece de uma vez O problema do pobre é que tudo acaba de uma vez Essa cena como dói, como dói Essa cena como dói, tudo acontece de uma vez Essa cena como dói, como dói Essa cena como dói, tudo acaba de uma vez O problema é do pobre que trabalha muito Hoje é o job e volta munduco E depois culpa mãe com o copai Da pobreza lá em casa e pede ajuda no cuti-cuti É por isso que eu não vou morrer pobre Que ele tá com de segunda, segunda O problema do pobre é que tudo acontece de uma vez O problema do pobre é que tudo acaba de uma vez Essa cena como dói Tudo acontece de uma vez E se você não come doi, come doi, se você não come doi Eu vou pra tudo mais vim E se é jovem